Bom dia, gente! Hoje estou fazendo o meu café da conta de comer uma ponteira e olha pra você ver a ponteira que eu estou fazendo, se eu não sou profissional na coisa. Olha que facilidade, olha! Eu apenas coloquei esse óleo aqui e aí eu tiro o excesso com papel assim pra ficar menos e olha que delícia, ela é do cinamô, com moçã, com sabão de cesto. Foi essa caixinha aqui que eu comprei, que é gluten free, tem muitas coisas free. Aí eu não fiz tudo, fala aqui se você pode acrescentar água, dois ovos e mexer e fazer. Mas eu fiz só um pouco, né? Olha aqui! E eu coloquei o aparelho no 3, a situação é um pouco, não liga. Aí eu fiz aqui tudo e mexi, olha os pedacinhos de maçã no meio, tá ficando muito bom. Gente, eu comprei esse mix aqui de pancake, né? Que é uma mistura pronta, você só adiciona alguns ingredientes e fica pronto. Eu comprei na farmácia que vende produtos naturais aqui na cidade onde eu moro, mas vocês podem encontrar em qualquer lugar, é muito, muito bom. É sem açúcar, sem nada, aí você acrescenta o que você quiser, pode acrescentar igual aqui. Você pode fazer com made syrup, você pode fazer com frutos, com mel, mas não tenha adicionado açúcar nessa mistura aqui. Hora do rango, a mitinha de hoje, era aí que vai virar a cena da comida do meu corpo. É carne moída, patinho, né? Com verduras, brócolis, arroz integral e verdura, né? Eu coloquei tudo no meio, tá uma delícia, gente. Vou comer que eu estou com fome. Antes, se eu não chegar, se chegar antes e eu não comer, eu acabo de deixar minha barbita e não comer outras coisas que não pode. Não vou comer logo antes de chegar, porque eu já ficar com a minha pancinha cheia e não querer comer tudo que eu ver pela frente. Vou comer. Minha, esse é o batom da Slick que eu comprei. Eu estou comendo. Vamos ver se ele vai sair. Vamos ver se ele é bom. Agora que eu terminar de comer, eu mostro para vocês se eu preciso retocar, se ele saiu ou não, né? Vamos lá testar o batom. Menina, já terminei de almoçar e olha só. Olha só, o batom não retoquei nada, gente. O batom continua aqui nos meus lábios. Já era fã, virei super fã. Olha, eu quero toda a coleção desse jeito. Sem contar, gente, eu não sei a cor dele. Peraí, deixa eu pegar aqui. Ele é lindo. Deixa eu ver e mostrar aqui para vocês. É esse daqui, ó. Da Slick. Ele é hidratante também. Ele tem vitamina E. É o Russian Roll 8 795. Mate, olha aqui. Para vocês verem a cor. E essa cor linda aqui. Gente, amei. Não saiu nadinha. Vamos virando aqui. Vou ali comprar. Vou passar em uma loja ali para ver se tem meu frango, né? Comprar minha caixa de frango. Porque é mais econômico do que ficar comprando no mercado, porque se não dá, né? É muito caro. Torcer para ver se tem, mas eu acho que não vai ter. Tá? Beijos até agora, gente. Gente, para quem faz regime também, ou que está, que tem uma dieta e precisa do frango, que é a proteína principal da nossa dieta, o nome da loja é esse. É esse nome aqui. Tem um road. Em Goe, para quem mora aqui na região. E compra frango também. Precisa comer frango. É desse jeito aqui. Eu vou abrir a caixa aqui assim. Com 20 pedaços de frango. E os peitos são bem grandões, gente. Por 25 euros. Acho que dá 25 mesmo um pedaço. Eu sempre compro assim, porque é mais econômico e dá para quase um mês. E eu comprei esse suco aqui de aloe vera e manga natural. Também foi 1,92 para eu tomar. E é isso. A minha dica para vocês. Querem, fazem dieta também e precisa do frango. O frango é o mais importante da dieta, né? Que é uma proteína magra. Vocês encontrem aqui, ok? Costindo um salsinho com amor aqui na Rua dos Artistas. Amor fazendo um lanchinho. Pirate cake e um cappuccino. Tá bom, amor? Nem olha. Tá tão bom que nem olha para falar. Eu aqui no meu suquinho que quase caiu. Meu suco. Aqui é a Rua dos Artistas. Tem várias pessoas que se apresentam aqui cantando. Tá em almoço lá no fundo cantando. Não sei se dá para o atalho de lá. Tá bem movimentado aqui. O dia também está lindo. A gente estava tirando foto com o... Como fala, amor? Eu estava com vergonha. O pau do selfie. Amor, olha o seu nariz. Tá surpreendido de batom. Limpa aí. O seu nariz beijou minha boca. Amor, estamos aqui curtindo o sol. Então, gente, está um dia lindo. Muito bonito o dia hoje. Pô, meu chapéu. Meu chapéu está querendo voar. Aqui na Praça de Gal. Então, ó... Vou sumir meu controle do selfie. Do... Mas... Gente, eu esqueci o nome do trem. Olha aqui. É pau do selfie. Não, amor. Não é pau do selfie. É monopode. Não. Pau do selfie é muito feio. Vou dar aqui para vocês. Olha lá. O praça lá atrás. Cheio de gente. Amor, espera aí. É igual esse aqui, ó. Uuuuh. Dezenta e sessenta graus. Que tonta lá. A gente está muito bonito o dia hoje. Muito, muito, muito bonito. O dia. O 판agem da Vida de hoje é calça branca. É uma cozinha vem... E decotadinha assim, mostrar as mangas, mostrar as drogas Sem manga, sem blusa Pra curtir o dia de hoje Chapéu Montando meus pés E esses sapatinhos Adorando Esse é o meu look de hoje Meu lanchinho, gente Eu fiz aquelas barrinhas de cereais Ficou pra lanchar Tem umas castanhas aqui Olha ali no pé do moço, minha castanha caiu Eu vou filmar É, mas ele tá rindo De mim e das minhas palhaçadas Eu vou filmar, gente A castanha caiu aqui pra vocês Minha barrinha Esse é o meu lanchinho Com minha castanha Aqui tem um Como chama isso aqui, amor? Pêssego? Não é pêssego, eu acho Gente, eu esqueci o nome do negócio Agora eu vou comer Olha o pombinho, gente A minha castanha caiu e ele tá se alimentando Come! Agora eu come Deixa eu Come! Ai, come! Será que ele tá achando que é uma pedra? Porque é duro? Volta aqui Volta aqui Volta aqui pra você comer Vem Ele deixou a castanha lá A gente comprou algumas coisinhas Eu gostei tanto do batom da Slick Que eu comi E o batom ficou E não precisou retocar Que eu comprei Outro nessa cor aqui Que é o... Peraí, deixa eu olhar aqui Acho que não vai dar pra focar É o Heartbreaker 779 Que eu comprei lá Depois eu vou fazer o review no blog Da cor dele e do outro que eu comprei Que eu tô usando hoje E eu sempre procuro, gente Vitamina C Sempre Em todos os cremes Eu comprei um creme Da Euricin Que tem alguns ácidos Que é muito bom pra pele seca E vitamina C também É muito, muito bom pra pele Pra pele seca Então eu achei esse daqui da Nive Eu encontrei lá na cara Só tinha um E não foi esse preço aqui Ele foi mais barato A loja total tava 20% de desconto Com vitamina C Vamos ver se vai ser Bom Mesmo Eu li um post De uma Eu acho que ela É dermatologista Ela fez um post Explicando Os produtos Que Pra deixar a pele mais hidratada Pra deixar a pele mais macia Os produtos que a pele seca Que a pele seca precisa Aí tava lá Esses ácidos E vitamina C Que é muito, muito bom Pra pele também Eu vou testar E depois Eu vou falar pra vocês E eu comprei só isso mesmo lá E eu vou despedir de vocês Eu vou virar aqui Pra vocês me verem E despedir Porque eu vou pra terminar por aqui Então gente Essas foram as minhas compras Que eu fiz Lá na Na Caras Né Tinha nada lá Na Sleek Mas Só tinha alguns batons Eu acho essa cor bonita Porque eu gostei desse Que tá na minha boca Que eu comi E não precisou retocar Então eu gostei dele É um valor Não é muito caro Um valor bom Pela qualidade do batom Que eu amei E tem vitamina E Então eu gostei bastante Eu vou ver se esse daqui Vai ser bom também É um tratamento Que você pode fazer Com a vitamina C Que eu quero fazer também Que é muito Muito bom pra pele E vamos ver Eu nunca tinha achado Esse da Nivea Da marca Nivea Eu não gosto muito De produto Nivea Mas eu vou testar E vou ver se é bom Depois eu falo pra vocês Se essa um post lá no outro Então meninas Esse é meu vlog de hoje Né Amor Tá cansado? Tirei fotos Do look Do dia Né Mas eu posto lá pra vocês Então é isso meninas Eu espero que vocês gostem Do vlog de hoje Se vocês gostarem Clique em gostei Pra mim Pra ajudar na divulgação Compartilhe E é isso Super beijo Bye Tchau Tchau Tchau